O resultado de hoje, o bolo Tsunami e esse aqui é o bolo da sainha da Sininho. Espero muito que vocês curtam, quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. O bolo é Tsunami personagem e hoje é a vez dela, da Sininho, fazer sucesso por aqui. Então, bora lá. E aqui, pessoal, eu já tenho aqui chantilly. Esse aqui é o chantilly Norcal. Olha que lindo o chantilly mais. A caldinha será feita aqui de leite condensado com chantilly. E o pó é o pó neon verde da Sideralde. Então, bora lá. Vou colocar um pouquinho mais de corante aqui, ó. Esse aqui é o verde folha da Sperm que eu vou trabalhar aqui. Pronto, então. Misturando aqui. Ah, e eu vou deixar pra vocês o batimento, que olha o alisamento do bolo. Olha que lindo o chantilly. Não soube alisar tão bem o bolo, porque você sabe que o alisamento não é algo que grudou em mim não nessa vida. Mas, gosto de trabalhar com bico, né? E olha que lindo o nosso verde aqui, ó. Não perdoe o chantilly. E perca essa consistência aqui, super cremosa e linda que ele está. E vamos acrescentando o leite condensado o quanto baste, tá? Quando eu faço a caldinha, eu deixo uma consistência molinha. Mas essa aqui, pra gente fazer o nosso tsunami de personagem, a caldinha tem que ficar bem molinha mesmo. Ó, assim ainda não dá, porque ela não vai escorrer. A gente precisa de mais leite condensado. Ah, e deixa eu mostrar, pessoal, o que eu fiz. Isso aqui é um pote de sorvete. Pra você que tem dificuldade em achar o acetato do tamanho, ou às vezes de fazer o acetato que ele fique redondinho assim, tá? É um pote de sorvete da Super 7. E você encontra em lojas que vendem produtos de confeitaria. Olha o meu aqui, ó. Eu cortei com a faca, eu aqueci e depois eu finalizei aqui com a tesoura, tá? Porque às vezes com a faca não fica legal. Então, acertei aqui com a tesoura, esse aqui é a finalização, tá? Eu queria mostrar aí pra vocês o pote de sorvete com o que eu fiz. Ó, mas a caldinha ainda precisa de mais um pouquinho. Então, vou mais um pouquinho de leite condensado. Se por acaso faltar calda, você vê lá, fala assim, ai, não precisa de mais calda, é super fácil você fazer de novo. É apenas chantilly e leite condensado o quanto baste. Ah, e se você quiser também, você pode estar fazendo a sua caldinha de ganache, chocolate e creme de leite e leite condensado, fica a seu critério também. Olha aqui como que ela ficou a nossa caldinha. E olha a nossa caldinha que vai fazer parte ali do nosso boleto tsunami de personagem, ó. Bem molinha mesmo. Esse aqui não fica bacana a caldinha de bolo não, viu pessoal? Porque se colocar, olha aqui como ela tá bem fluida, ó. Vai descer de uma vez só, então não é interessante. Então, bora lá montar. Então, aqui pessoal, vou acertando aqui. Pronto aqui. E pessoal, vamos colocando a nossa caldinha aqui, ó. Se precisar de mais, como dissem vocês, a gente já vai fazendo também, ó. A gente já vai com glitter, glitter neon aqui da Sugar Art. Vou colocar bastante aqui na frente, ó. E vou colocar dois potinhos de glitter, pessoal. Sim, dois potinhos, porque precisa de brilho aqui. Pronto. E olha o nosso sininho aqui, toda linda aqui no bolo. E agora, vamos subir aí pra ver o pessoal. E vamos subir aí pra vocês verem aí como que fica aí o nosso bolo tsunami. Dá-se assim, assim o bolo ficou finalizado. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.